O Supremo Tribunal Federal julgou neste mês inconstitucional as doações de empresas para partidos políticos. O julgamento teve início a partir de uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil, que questionou artigos das leis dos partidos políticos e das eleições, que autorizam as doações de empresas para partidos políticos e candidatos. Por oito votos a três, o Supremo entendeu que as doações desequilibram a disputa eleitoral. Para os presidentes dos partidos em Caratinga, a decisão não trará prejuízos para as campanhas. O fundo partidário, que é um repasse que tem a União para os Partidos Políticos, era de R$ 212 milhões. Agora ele triplicou, foi para R$ 817 milhões. Ou seja, já é um valor, que é um fundo partidário, e este valor também é claro que ele não é usado para a campanha, ou você passa por alguma fundação, cursos políticos. E com isso, eu acho que a campanha vai ficar mais igualitária. O aspecto financeiro, a interferência das grandes empresas, ela distancia o público de uma ação democrática efetiva. Quase na mesma data da decisão ocorrida no último dia 17 de setembro, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para regulamentar as contribuições. Se a presidente Dilma sancionar, será preciso uma nova ação para questionar a validade das doações do Supremo, devido à decisão contrária do tribunal. Para entrar em vigor ainda nas eleições do ano que vem, a sanção deve ser efetivada até o dia 2 de outubro, um ano antes do primeiro turno do pleito. A corrupção, ela começa já na pré-campanha, ou seja, são os empresários, as grandes empresas que ficam patrocinando os partidos políticos, e através desses patrocinam os partidos políticos, aí que começa o balcão das negociatas, que isso aí é contra, é inconstitucional, e eu sempre fui a favor do financiamento público de campanha e não do financiamento privado. Nós temos visto nos últimos tempos, através da mídia mesmo, como que as grandes empresas interferem no processo eleitoral, e como elas são também usadas para direcionar os caminhos de uma cidadania, de uma população. Dessa forma, eu penso, eu penso que o caminho certo é essa aproximação do povo, do candidato, sem a interferência das grandes empresas. Segundo o presidente do PT de Caratinga, outras medidas já foram tomadas para as eleições do próximo ano. Ou você tem um programa de governo para abrir um debate sério com a sociedade, você tem um programa para poder, o que está faltando na política é isso, sabe? É o debate político. Então, a partir do momento que acabar essas campanhas com gastos milionários, aí nós vamos chamar a sociedade, é o PT, o PCdoB, o PMDB, o PSDB, todos os partidos, para um debate franco e honesto. Então, este debate é que está faltando, para você discutir a política, acabar com a corrupção, e acabar com essa política do toma lá, dá cá, que sempre existiu e que eu acho que é o errado da política. O eleitor tem que conhecer o seu candidato e saber se realmente compensa investir o seu voto nessa pessoa.